Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. Luciano Zafir acorda e grava um vídeo emocionante, deixando muita gente feliz. Vai conferir, então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal, Ploco Social Notícias começando. Gente, eu sou eu fazer esse vídeo, enfim, para mostrar que eu estou vivo. Para a Galicia. Foi um pequeno vídeo, mas a gente ficou muito feliz. Curte, Ploco Social.